Música Olha só, madrugada de domingo e aqui no plantão central está sendo apresentado ele, rapaz, o Ariporco Já agora no início, já por volta das 3 horas da manhã, Ariporco Dessa vez o que que tu tá fazendo, filho de Deus? Essa menina que foi contada contigo aí, que tem 10 anos de idade Ela foi lá em casa, lá, pra chamar o marido da mãe dela pra dormir lá Ela é a filha da Keila, né? É Como é o nome do marido dela? David Aí foi levar lá pra atriz dela? Foi, porque ela tava com medo de dormir só lá na casa dela Eu peguei e levei ela lá E onde é que tá a mãe dela? Não sei não Aí tu tá morando na atriz dela agora, Ariporco? Não, na Federico lá Ah, esse tempo tu tava onde? Eu tava em casa, com a minha filha lá Ela pegou, eu fui lá em casa lá, eu fiquei com pena dela, assim Ela estava sombra e dormi sozinha na casa grande daquela ali Não ia levar essa menina pra boca de fumo, não, né? Não, ela era pra chamar o marido da mãe dela aí, pra dormir com ela Porque ela tava com medo de dormir só lá Não foi que tu entrou lá na casa lá, se a mãe dela não tava? Eu não entrei na casa dela, não Ela que foi lá em casa Foi, né? Aí pediu pra te levar até a Bolívia, querida Foi Aí quando tu olhou a polícia, tentou correr, Ariporco? Não, senhor Eu vi foi de longe Se eu quisesse passar, era direto Como eu não tava devendo nada, eu vou seguir em frente Você tava de pé, era? Não, de bicicleta E aí agora, Ariporco? Hã? E agora? Só de boa, senhor Aqui o Ariporco sendo apresentado Deverá se explicar aí agora para o delegado plantonista O delegado Daniel Moura É, estávamos ali fazendo uma barreira na ponte, né? Na entrada da cidade Fazendo umas abordagens De repente Esse indivíduo apareceu em uma bicicleta Aparentemente com uma menor de nove anos Ao perguntarmos, né? De quem se tratava Ele disse que era uma vizinha dele Que ele iria levar, né? Para o bairro ali, Três e Dela E não soube explicar o motivo pelo qual ele iria levar ela Diante dessas informações Como se trata de uma menor de nove anos E nós já conhecemos, né? Esse elemento, conhecido como Ariporco, aqui em Bacabal Pratica muito roubos e furtos Diante dessas informações Resolveu conduzir ele até a delegacia E apresentar a menor ao Conselho Tutelar Obrigado 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 Obrigado